Cê tá achando que vai, não vai me esquecer não Eu ainda tô aí, dentro do seu coração Na foto que cê não apagou Na legenda que falava de amor Escuta teu coração, por favor Se não for eu, vai ser quem o amou deu Só você não percebeu que só tem eu Se não for eu, vai ser quem o amou deu Só você não percebeu que só tem eu Na foto que cê não apagou Na legenda que falava de amor Escuta teu coração, por favor Se não for eu, vai ser quem o amou deu Só você não percebeu que só tem eu Se não for eu, vai ser quem o amou deu Só você não percebeu que só tem eu E o nome do assunto é Miquéias Muniz